A gente está aqui com a doutora Elizabeth e com a Monique no final da nossa conferência. Minas, vocês que estão com a gente desde sempre, como que vocês veem essa oitava conferência? A gente como espectador percebeu que teve uma mudança, a gente saiu um pouco da parte técnica, só foram, começou a falar de família, papel dos pais, como que vocês veem esse processo? Eu estou numa emoção aqui sem fim, né? Essa é a minha verdade. Porque a gente chegar na família, a gente conseguir chegar na família, isso sugere que realmente a gente teve uma evolução monstruosa na nossa missão e nos nossos desejos de evolução. Porque uma coisa é a gente começar lá atrás falando o que é apraxia, né? Depois a gente começar a pensar um pouquinho o que fazer com isso, o tratamento, o acolhimento das nossas crianças, a gente subir degrauzinho e agora a gente está colocando a família como centro, né? E ela ter que fazer parte, ela entender que faz parte, ela participar ativamente do tratamento, do olhar clínico. E aí a gente como terapeutas também está cada vez mais perto dessa família, gerando realmente uma relação mais empática de acolhimento. Ou seja, todo mundo favorece, né? Favorece as nossas crianças, favorece a clínica que fica totalmente diferenciada, favorece essa família que se sente acolhida, que antigamente eu tenho certeza que era difícil, né? O que está acontecendo com meu filho lá dentro? Onde eu posso ajudar? Eram perguntas que sempre aconteciam, né? E então, para mim, assim, está sendo realmente um avanço, uma emoção maravilhosa. E eu agradeço muito por ter estado aqui com vocês. Eu penso que a importância da família no processo de tratamento para as crianças e adolescentes com AFE, assim, nós já sabemos que isso é importante e que isso é essencial para melhores resultados. Mas esse ano eu penso que a conferência, além de ressaltar essa importância, deu para os pais, principalmente para os pais que participaram e até mesmo, né? Para os profissionais, ferramentas de como efetivamente conseguir essa participação. Então, e além disso, né? Eu penso que o tema central da conferência desse ano foi discutir a criança como um todo. Então, ter esse olhar para a criança como um todo, né? É conseguir olhar para o desenvolvimento da fala, mas também para outras áreas do desenvolvimento, para as habilidades socioemocionais, para as questões, né? Da saúde mental dessa criança. E não tem como olhar para a criança como um todo, sem incluir os pais nesse processo. Então, é importante entender que a praxia, ela vai muito além da fala, né? Ela envolve vários outros componentes. E eu penso que a conferência conseguiu atingir aí o seu objetivo e essa luta de conseguir fazer com que as nossas crianças e adolescentes com a AFE consigam atingir o seu melhor potencial. A gente só vai fazer isso se a gente efetivamente conseguir trazer a família, a escola e os profissionais. É trabalhando junto que a gente vai conseguir isso. Muito obrigada, é um prazer sempre poder participar e fazer parte dessa comunidade de afeto, de amor, de cuidado para todas as nossas crianças e adolescentes com a AFE.